A vida de Onilde nunca foi fácil. Dois dos três filhos dela tem problemas de saúde. Para conseguir cuidados pequenos, teve de parar de trabalhar. E é com o auxílio do Bolsa Família que ela garante a comida na mesa e os meninos na escola. O Bolsa Família é dos meus filhos, eu aplico neles, entendeu? É de material de escola, é no remédio, medicamento que o meu outro filho toma. O dinheiro que ajuda a Onilde todo mês agora vai aumentar. A partir de julho, o valor médio do Bolsa Família será reajustado em 5,67%. Com a alteração, este valor passará de R$ 177,71 para R$ 187,79. O reajuste é maior que a inflação acumulada de julho de 2016 a março de 2018. Para cobrir o custo com o aumento, o governo vai repassar este ano mais R$ 684 milhões para o programa. A fila de espera do Bolsa Família está zerada há nove meses. Isso significa que todas as pessoas inscritas que atenderam aos critérios para participar do programa estão recebendo benefício. O Bolsa Família transfere recursos a 13,7 milhões de famílias em todo o país. O Nilde diz que faz todo o acompanhamento pedido pelo programa. Ela não quer correr o risco de ter o benefício suspenso. Todos os três na escola. Eu faço direitinho, não falho. Tem os pês eu vou, tem as vacinas eu vou. Vacino eles nunca descuidei. Porque se eu descuidar eu sei que eu vou perder. Aí o bicho pega, que é mais difícil de voltar. Tchau!